Presidente Russo diz que dos 300 mil soldados convocados na recente mobilização parcial do país, 150 mil estão atualmente a ser destacados para a Ucrânia. Durante uma sessão anual do seu Conselho de Direitos Humanos, Putin advertiu que irá defender-se com todos os meios à disposição no que descreveu como uma luta pelos interesses nacionais contra o Ocidente. Putin admitiu que o ataque à Ucrânia pode ter se tornado num longo processo. Mas, como foi mencionado, surgiram novos territórios. E bem, isso é um resultado significativo para a Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, informou que ataques russos na região oriental de Donetsk tinham provocado pelo menos seis mortos e cinco feridos. Tropas ucranianas encontraram uma zona de despojo de material de guerra russo em Kargiv. Mísseis e fragmentos de cartuchos foram removidos para posterior investigação sobre utilização de material proibido. O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, visitou a cidade ucraniana de Izium, onde foram descobertas valas comuns quando as forças ucranianas recapturaram a região em setembro.